Música Olá TV Caras, eu sou Marco Apolônio, designer de joias de 26 novelas da Rede Globo e eu estou aqui para encontrar algumas coisas diferentes, para a gente ter novas ideias, novos caminhos e descobrir o que está acontecendo. E descobrir essas joias que são incríveis e que são joias sustentáveis. Então a gente tem pedras brutas, que foram encontradas na natureza, que não foram trabalhadas, com prata, madeira também que foi encontrada e que foi serrada, um cristal incrível, isso são rodelas de coquinho também. Música Esse acabamento incrível mesmo. E joias sustentáveis são um tema muito atual, muito contemporâneo. Eu acho que todos deveríamos ter um pouco disso, desejar essas peças. Música